oi tudo bem então outro dia mostrei pra vocês esse pontinho tá e hoje vai estar passando pra vocês esse ponto é a duas carreiras tá e ele é múltiplo de duas argolinhas mais uma ok efeito circular então aqui vou mostrar pra vocês a argolinha tá aqui eu faço nozinho uma duas três quatro cinco seis correntinhas duas lançadas vem aqui na primeira e aqui eu vou fazer um ponto alto duplo então agora é só repetir uma duas três quatro cinco seis correntinhas duas lançadas aqui na primeira correntinha um ponto alto duplo tá então múltiplo do ponto eu tenho que contar essas argolinhas então ele é múltiplo de duas argolinhas mais uma 123456 e aqui na primeira correntinha eu faço um ponto alto duplo então aqui já dá um desenho tá então agora é só repetir duas argolinhas duas argolinhas duas argolinhas e lá no final eu acrescento mais uma aqui vou dar uma explicação pra vocês então na parte de cima tá é esse ponto ok e esse ponto ele é múltiplo de duas argolinhas mais uma na parte de baixo vem esse leque aqui tá e esse leque ele é múltiplo de três argolinhas ok então olha só eu vou explicar que melhor pra vocês então aqui eu por exemplo eu conto dois mais dois mais dois mais dois mais dois mais dois mais dois aqui mais dois e mais um tá deu certinho pra fazer esse ponto na parte de cima na parte de baixo como vai o leque aqui e esse leque aqui ele é múltiplo de três argolinhas então tem que dar certinho também então por exemplo aqui três mais três mais três mais três e mais três tá esse ponto é bem simples mesmo tá e eu queria passar pra vocês porque porque dá pra fazer bastante coisa com eles por exemplo coisas de cozinha você pode fazer botijão de gás capinha né botijão de gás tá capinha pra filtro também tá ou uma blusa né uma blusa simples regata com ponto alto normal ou com ponto ver também aí vocês escolhem tá e fazer o acabamento com esse pontinho aqui fica bem bonitinho tá por isso que eu tô passando pra vocês ok então aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo tá no primeiro aqui ok assim dessa forma então o ponto da parte de cima eu tenho que começar aqui na parte onde tem o ponto alto duplo tá então eu vou virar a minha peça assim ouvirá ok ouvir aqui nesse espaço um ponto baixíssimo aqui duas correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar e novamente mais um ponto alto sem terminar e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou fazer novamente três pontos altos fechados juntos aqui dois e três e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas aqui eu vou pular uma argolinha correntinha vou vir aqui na seguinte e vou repetir novamente três pontos altos fechados juntos uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui nesse mesmo lugar mais três pontos altos fechados juntos aí eu repito novamente uma duas três quatro cinco correntinhas pulo uma argolinha aqui na argolinha seguinte é só repetir tá então essa é a primeira carreira ok então chegando aqui no final eu fiz as cinco correntinhas e vou fechar aqui ó com um ponto baixíssimo tá entre aqui na argolinha um ponto baixíssimo uma correntinha então eu vou começar aqui a segunda carreira aqui eu vou fazer um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui novamente mais um ponto baixo e aqui novamente mais um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas e novamente mais um ponto baixo 1, 2, 3, 4, aqui eu faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, e agora é só repetir, então aqui para terminar, 1, 2, 3, 4 correntinhas, aqui no ponto baixo onde eu iniciei, um ponto baixíssimo, entro aqui nessa argolinha, um ponto baixíssimo e faço duas correntinhas, e aqui é só fazer a primeira carreira, tá? Igualzinho, 1, 2, 3, 4, 5, é que eu faço novamente mais três pontos altos fechados juntos, 1, 2, 3, 4, 5, e na próxima argolinha, eu faço novamente a minha bolinha de três pontos altos fechados juntos, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e aqui novamente mais uma bolinha de três pontos altos fechados juntos, tá? Então é só seguir fazendo essa carreira e as demais, e eu vou passar para vocês como fazer reto também, então aqui eu vou fazer só um pedacinho, tá? Só para vocês verem, então é múltiplo de duas argolinhas mais um, tá? Então para vocês fazerem reto, vocês sobem aqui, três correntinhas, aqui nesse espaço você faz os três pontos altos fechados juntos e segue fazendo o ponto fantasia, Então para terminar, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no começo, do jeito que eu começo eu termino, tá? Fazendo aqui um ponto alto no último ponto aqui, tá? Uma, duas, três correntinhas, viro, aqui eu faço o meu ponto baixo, e vou seguir fazendo o ponto fantasia, ok? Então da mesma forma que eu começo eu termino, então eu vou terminar aqui no último ponto, fazendo um ponto alto. Então para começar, é só fazer três correntinhas, viro, e aqui na argolinha eu faço novamente a minha bolinha de três pontos altos, Fechado juntos e sigo fazendo, cinco correntinhas e mais uma bolinha aqui nesse mesmo espaço e vou indo, tá? E aqui ele vai ficando reto, tá bom? Então no próximo vídeo eu vou passar para vocês como fazer o leque, tá? Aqui. Então é isso, se vocês gostaram, deixa o meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!